Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo pra comentarmos aí esse terceiro episódio de This Is Us, né? O terceiro episódio da quinta temporada. Podemos dizer aí que foi um dos poucos episódios que eu não chorei, não foi um episódio que... Não foi um episódio que me tomou de uma forma avassaladora, que me fez chorar, nananã, como os demais, mas foi um bom episódio, assim, e vamos conversar um pouquinho a respeito sobre ele. Nós ficamos sabendo no final do último episódio que a mãe do Randall, ela tá viva, nós já podemos esperar que em algum momento da história ela vai aparecer, eles vão colocar essa personagem aí pra nós. Nós só precisamos aí tentar adivinhar, né, se a gente quiser teorizar aí um pouquinho como ela vai aparecer, como ela nos será reapresentada, né, no show. Vamos começar falando do Randall, né? O Randall, ele dispensou a terapeuta dele porque ele precisava de uma referência negra, né? E aí a gente já vê aí nesse episódio ele tentando ali achar o seu novo terapeuta. Ele conversa com uma mulher, conversa com um homem e ele acaba escolhendo pelo terceiro terapeuta que teve aquela conexão com ele. Era um terapeuta que tava ali fazendo home office e aí do nada a filhinha dele chega e eu acho que foi aí que esse terapeuta ganhou o Randall, sabe? Ele queria uma terapia humana, sabe? Não aquela coisa baseada em fatos, estudos, isso e aquilo, sabe? Ele queria realmente uma pessoa que estivesse ali do outro lado pra conversar, uma relação mais humana e eu acho que ele encontrou isso nesse terceiro terapeuta, o que o fez escolhê-lo. O Randall, ele também tá passando por alguns problemas ali na casa dele porque a filha mais velha dele, a Tess, ela resolveu fazer um vídeo com uma amiga na internet onde as duas expressavam certa indignação com uma professora. A Tess não tá confortável com essa situação, né? Pelo jeito a professora mexia no cabelo dela e ela faz um vídeo na internet expondo aí toda a sua indignação, toda a sua raiva contra essa professora e o Randall e a Beth conversam com ela falando que essa não é a forma correta dela se expressar. Mas a Tess, ela fala que essa é quem ela é de verdade agora, sabe? Ela conseguiu entender quem ela realmente é e é essa Tess que ela é, sabe? A que coloca a boca no trombone quando algo tá errado, quando as coisas não estão certas. E ela quer mesmo falar isso pro mundo, sabe? Quando ela não concorda com as coisas, quando as coisas não estão corretas. Ela quer lutar pelos direitos dela, ela quer lutar pelos direitos das outras pessoas que não têm uma voz tão poderosa assim quanto a dela. Ou pelas pessoas que não estão à vontade, né, em compartilhar aí suas lutas diárias. E ela demonstra essa vontade pros pais dela, né? Tanto a Beth quanto o Randall, eles não concordam muito com a maneira que ela usou pra se expressar. O Randall ainda fala que ele tem orgulho dela, porque ele imaginava que ela seria igual a ele, introspectiva, ansiosa. E ele fica feliz de ver pelo menos que a filha dele está conseguindo se expressar, né? Tirar de dentro dela coisa que ele não consegue, né? Ele sempre, quando alguma coisa não agradava a ele, ele sempre guardava pra ele. E ele fica feliz da Tess conseguir colocar isso pra fora. Mas ele e a Beth chegam a um consenso de que eles realmente precisam conversar com ela. Dizer pra ela que existem formas melhores de se expressar do que esse vídeo que ela fez pra internet. E aí o Randall vai ter uma conversa com ela e acaba colocando ela de cachico, né? O Randall tem um dever de casa também, passado ali pelo novo terapeuta dele. Que é escrever num diário, numa espécie de um diário, alguma história que aconteceu na vida dele quando criança, né? Que ele quisesse colocar ele no papel, que ele quisesse que o terapeuta ficasse sabendo, né? E o Randall vai fazer a seleção de casa relembrando uma coisa que aconteceu lá, ó, no passado dele, há muitos anos atrás, né? Uma amiga da Kate tinha ido fazer um trabalho escolar junto com ela. E aí quando eles estão lá fazendo esse trabalho, do nada, a amiga sai de perto da Kate e vai sentar do lado do Randall. Ela passa um brilho labial nos lábios e pergunta pro Randall se ele quer experimentar. Ele fica todo constrangido, fala que vai estudar. E assim que ele levanta, ela puxa e ele fala Eu sempre quis saber como é beijar uma pessoa como você. A Madison e o Kevin, eles também estão passando por alguns problemas de conexão, né? Assim como a Madison mesmo disse, eles pularam algumas partes do relacionamento. Primeiro vieram os filhos, né? E agora que eles estão aí se conhecendo melhor, estão ficando noivos até. Mas existe um certo problema de conexão entre eles. Eles não conseguem se sentir à vontade. A gente até vê a Madison colocando o despertador dela antes do despertador do Kevin pra ela se ajeitar. E a gente vê um pouco desses problemas que eles estão tendo aí de conexão nesse episódio. Acontece ali, né, de uma fã do Kevin pará-lo no meio do caminho pra que ele faça uma selfie junto com ela. E aí ela olha a barriga da Madison, que a Madison, nossa, tá com uma barriguinha muito pequenininha. Pra você ver, meu filho nasceu até um ano e até hoje eu tô tentando emagrecer. A mulher fala isso pra Madison. Isso deixa a Madison um pouco incomodada, né? E ela chegando em casa, ela tem uma conversa com o Kevin. O que acontece, né, que quando nós conhecemos a Madison, a gente conheceu ela participando daquele mesmo grupo de ajuda que a Kate participava. Porém, a Kate queria perder peso. E a Madison tava tentando ali tratar um pouco do problema que ela tinha, né, da doença que ela tem. A Madison sofre de bulimia e ela fala aqui pra nós, nesse episódio, que é uma luta diária pra ela comer, né? Tem essa doença, bulimia, e sempre foi o contrário, né? Ela sempre tentava perder peso e hoje em dia ela tem que buscar ganhar peso. E porque sempre que ela ganha peso, significa que os bebês dela estão saudáveis e estão conseguindo ganhar peso também. Então ela tá indo pra um caminho totalmente diferente de todo aquele caminho que ela cursou durante toda a vida dela. Então é uma luta diária pra ela. E o Kevin também tem uma conversa bem sincera com ela. Ele também mostra os monstros, né, que ele enfrenta ali no interior dele. Ele também fala pra ela que essa questão da fama transformou muito ali a pessoa dele, né? Essa busca incessante pela perfeição, por estar sempre ali dentro dos padrões, por estar sempre musculoso, por estar sempre musculoso dentro dos padrões. Isso também mudou ele, também é uma luta que ele enfrenta diariamente. Temos a Kate e o Toby ali vivendo um momento feliz, né? Eles estão felizes, estão ali buscando a adoção do bebê deles, né? Eles vão ali conhecer a mãe, né, que vai doar o bebê pra eles. E aí eles entram naquela parte. Será que ela gostou da gente? Será que ela vai nos escolher? A Kate já tá toda ali animada com as expectativas lá na alta, esperando que eles vão ser sim os pais escolhidos pra terem esse bebê. A gente ainda não sabe se essa mulher é realmente a mulher que vai colocar a criança deles pra adoção e é a criança que eles vão realmente adotar. A gente sabe que eles vão adotar uma menina, mas a gente ainda não sabe se é essa criança mesmo. Mas, a princípio, eles tiveram uma conexão bem forte, o que me faz acreditar que talvez essa história ainda vai dar aí um pouco errado e que essa não vai ser a criança que eles vão adotar. Não tenho certeza, posso estar aqui extremamente errada, né, extremamente enganada, mas eu suspeito que alguma coisa vai dar errado aí e que essa não vai ser a criança que eles de fato vão adotar. E lá no final do episódio, assim como no episódio anterior, nós tivemos também uma referência à mãe do Randall, né? Nós temos ali um avô com a sua netinha, eles estão pescando, né? Essa mesma cena aparece também no início da série. E ali no final do episódio, a menininha tá sempre perguntando Vovô, pra quem que você cozinha com tanto amor? Essa mulher, pra quem você cozinha com esse tanto de amor? É a mesma mulher que tá aí em todas as fotos? E ele fala, é a mulher que está em todas as fotos. E aí aparece, né, uma foto dele mais jovem com a mãe do Randall. Então, nós temos muita história aí pela frente, tem muito pano pra manga ainda. O que vocês estão achando desses episódios? Não tivemos aí, né, a presença da Rebeca e do Miguel. Esse foi um episódio só voltado ali, né, pros três, pros irmãos. Lembrando que o Kevin e o Randall, eles ainda não estão bem um com o outro. Inclusive, o Kevin, ele fala isso pra Madison, que isso também incomoda muito ele, essa questão dele não estar bem, né, com o irmão dele. Eles precisam ainda sentar, conversar, se acertar. E eu espero que eles se acertem logo, porque eu quero ver os três juntos novamente, né. É interessante que eles estão tratando a questão da pandemia muito a sério ainda na série, terceiro episódio. Nós ainda vemos o distanciamento social, vemos os personagens usando máscara. Madison e Kevin estão andando, assim, super de boa na rua. Quando essa fã do Kevin chega perto deles, eles vão, colocam a máscara. Kate e Toby também fazem o distanciamento social ali com a mulher e também colocam a máscara quando eles vão se aproximar. Então, assim, eles estão sendo cuidadosos, estão sendo maravilhosos de relatar a nossa vida, o nosso dia-o-dia com o Covid agora, né. O que vocês acharam desse terceiro episódio? Eu achei em terceiro episódio, assim, como eu disse pra vocês, não foi aquele episódio que me emocionou, que me fez chorar, mas foi um episódio muito importante pra história, né. Vamos esperar tudo que vem pela frente. O que vocês acharam desse episódio? Comentem aqui abaixo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueçam do vídeo de segunda-feira aqui no canal. A gente se encontra lá. Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até lá. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus